Alô galera do Barrinha Fechada. Tudo bem? Olha eu aqui de novo nessa viagem. Sem ganhar porra nenhuma. Comendo rapadura com farofa. E fazendo os melhores momentos da greia. Solta a vinheta seus retardados do moído da rodada. E vamos começar a greia. Na quarta-feira dia 11 de janeiro. Tivemos a terceira rodada do campeonato pernambucano da primeira fase. O salgueiro foi ao via mão. Eu disse via a mão. E afogou o afogados por 3 a 1. Já no Áureo Bradley. O Flamengo de Arco Verde e Vitória da Terra da Ptu. Não saíram do 0 a 0. Em Carluaru o Central recebeu o Atlético Pernambucano. No Lacedão. E o Gramado. Ó. O jogo não saiu também do 0 a 0. A Patativa. E o Tatu. Ficaram no empate. Esse programa aqui tá uma porra. Domingo dia 15 de janeiro. Tivemos a quarta rodada do pernambucano da primeira fase. E a greia não para. Eu vou beber. Pra esquecer. Aquela ingrata. É noite de lua. Tenho um violão. Vou fazer serenata. O Serra Talhada foi a terra da Ptu. No Carneirão. E arrancou um empate com Vitória. O gol do Serra saiu numa jogada individual de João Paulo. Que partiu em velocidade pela esquerda. E cruzou pra Jânio que faturou. Serra 1. Vitória 0. O Vitória empatou com o gol de Fabinho. Depois de um bate e rebate da porra dentro da área. Aos 45 minutos do primeiro tempo. O marcador ficou tudo igual. Final Vitória 1. Serra Talhada também 1. Central e Belo Jardim jogaram no Lacedão em Carluaru. A Patativa abriu o placar numa cobrança de falta de Altemar. Central 1 a 0. O segundo gol. Veio de uma cobrança de falta novamente. A bola foi cruzada pelo Ailton e Paulinho subiu mais que a defesa do Calango. Placar final. Central 2. Belo Jardim 0. E finalmente o América ganhou uma. Depois de uma cobrança de escanteio. Fábio Faquinha. Escora de cabeça pra dentro do gol. América 1. Atlético de Pernambuco 0. Segundo gol do Mequinha. Daniel cruza e ele de novo. Fábio Faquinha. Fatura o segundo gol. Atlético de Pernambuco 0. América 2. Nesse calor do caralho, fui ao jogo em Salgueiro. O Salgueiro abre o placar na cobrança de pênalti de Rodolfo Potiguar. 1 a 0. Infelizmente não pude gravar o gol de empate do Flamengo genérico. Então vai na foto mesmo. 1 a 1. Mais uma vez o carcará do sertão. Fica na frente do placar. Cobrança de falta e a bola. Desvia em Uila. Salgueiro. Líder. 2. Flamengo de arco verde 0. Os melhores momentos da greia do bar e a fechada voltam na próxima rodada. Compartilha aí e dá um like. Fui. 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 Fui.